Golias Internacional E aí, o que acharam do minhocão? É o Anderson. Sr. Anderson, sou o Richard Hertz, da Segurança Interna. Queria saber se poderia fazer a gentileza de vir até o Saguão. Posso saber do que se trata? Bom, é uma questão de natureza bem constrangedora envolvendo um sujeito que está se expondo para as mulheres no elevador. Muito desagradável, é melhor conversar pessoalmente. Tá bom, eu já tô indo. Nos vemos lá. Obrigado. Oi, sou o Skip, do suporte técnico. Vim instalar o firewall no sistema do Anderson. Ele acabou de sair, mas se quiser pode voltar em uma hora. Olha, eu só vou demorar uns dois minutos. Ele nem precisa estar presente. Os superiores estão no meu pé. Obrigado, valeu mesmo. Adorei o seu vestido. Vestido. Péssimo. O algaritmo está no computador central. Fazendo o download agora. Skip? Oi? Que... Droga. O que é isso? Caramba. Olha, eu sei que isso parece... Caramba, agora ficou bem sério. Vou avisando. Eu sou uma máquina mortífera letal. Sou uma experiência secreta do governo. Fizeram coisas comigo. Coisas assustadoras. E coisas anais. Me transformaram num telecinético perigoso. Como diz a antiga filosofia tibetana... Não comece nada. E não haverá nada. Usa a telecinese para escapar. Ah! Olhando para o chão. Ou faço seu coração parar de bater com a minha mente. Valeu, Kuga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.